Música Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao nosso canal Dica do Veterinário e hoje eu vou falar pra vocês a respeito de vacina Poucas pessoas sabem que as vacinas elas devem ser aplicadas todos os anos Grande parte das pessoas mandam um comentário pra mim aqui Cheguei a ir lá também no programa da Claudete, na TV Aparecida, falar a respeito de vacinação porque muitas pessoas mandam e-mails e querem saber como é que eu faço pra saber o esquema correto de vacinação do filhote A gente explicou pra vocês o esquema de vacinação do filhote, especificamente acessa aqui no nosso outro vídeo Mas poucas pessoas sabem que você tem que fazer a vacinação todos os anos Não é apenas um protocolo, você fez quando o animal era filhote e depois não precisa fazer mais Você tem que fazer todas as vacinas todos os anos Anualmente a gente precisa fazer o reforço durante toda a vida do animal Um ponto interessante, até eu comentei no outro vídeo que a gente falou a respeito da diferença entre a vacina V8 e a V10 As vacinas importadas, polivalentes importadas, V8 e V10 É que, se você mora em algum local onde o seu animal tem mais acesso a áreas alagadas Brejo, rios, beira de riacho, cachoeiras Ou áreas rurais onde tenha paiol, depósito de milho, onde o seu animal possa ter contato com ratos Ou mesmo em periferia de cidades, a gente tem aquele córrego, algum esgoto a céu aberto Onde o nosso cão, ele possa acabar tendo contato com ratos Sempre quando o seu cão tiver contato com ratos Prefira fazer a vacina V10 ao invés da V8 Prefira fazer a vacina V10 ao invés da V8 A diferença básica é porque A gente tem dentro da vacina V10 Duas cepas a mais Ou seja, dois tipos de vírus a mais Que são vírus da leptospirose Então, a vacina V8 tem duas cepas Ou seja, dentro da V8 são oito vírus Entre eles, dois deles são um vírus da leptospirose Dentro da vacina V10 Ele tem quatro vírus da leptospirose Ou seja, são quatro tipos de leptospirose Que ele previne, que ela imuniza Então, a chance de imunizar o seu filhote O seu animal adulto e o idoso Contra uma doença da leptospirose Que é aquela doença que é causada pelo xixi do rato A imunização do seu animal vai ser maior Então, se o seu animal tem contato com ratos Área rural, alagada, esgoto e coisas assim Prefira fazer a V10 ao invés da V8 Sempre indico a vacina polivalente importada Prefira sempre a vacina importada Infelizmente, a vacina nacional Acaba não causando total imunização E proteção do seu animal Então, por isso, eu somente indico a vacina importada Não se esqueça Você deve fazer a vacinação todos os anos Nesses casos em que o animal tem uma predisposição maior A ter contato com rato, áreas alagadas e tal O ideal seria que você fizesse a vacina V10 A cada seis meses Ao invés de você fazer ela a cada um ano Que é o normal Os animais que moram em apartamentos Cidade grande, áreas altas Ou condomínios fechados Que acabam não tendo área de inundação Não tendo contato com área rural Contato com ratos e tal Beleza, eles podem fazer a vacina V8 E fazer uma vez por ano Mas, no seu caso Como esse que eu citei Prefira fazer a vacina V10 E a cada seis meses Porque a proteção da leptospirose Dura apenas seis meses Então, o animal vai passar seis meses protegido Se você esperar um ano para fazer a vacina Ele vai ficar seis meses desprotegido Eu sei que parece meio complexo Parece meio complicado Mas, dá um joinha Se você gostou do nosso vídeo Deixa seu comentário aqui Se você ainda tem dúvida Não entendeu o nosso protocolo Achou que é muito complicado Deixa o comentário Que aí eu tento gravar outro vídeo Para explicar um pouquinho melhor para vocês Vacina no seu animal é todo ano Vacina da gripe, da giardia, da raiva E a polivalente V8 ou V10 Beleza, pessoal? Espero que eu tenha ajudado vocês Compartilhe o nosso vídeo nas redes sociais Ajuda o nosso canal a crescer E a gente poder impactar e atingir cada vez mais pessoas Trazer informação relevante Para quem realmente gosta do seu animalzinho E quer cuidar bem Não tem melhor forma De a gente trazer o bem e saúde para o nosso animal Do que prevenindo doença Acesse sempre aqui na descrição do nosso vídeo Eu sempre deixo algumas indicações E alguns cursos e materiais No nosso site lá DicaDoVeterinario.com A gente tem também alguns materiais gratuitos Eu tenho alguns e-books Alguns conteúdos gratuitos Que eu envio para vocês no e-mail Basta vocês se cadastrarem lá Para vocês poderem receber todo o meu conteúdo Tá bom? E se vocês querem saber mais informações Deixa nos comentários Que eu respondo em vídeo para vocês Até mais Tchau